Como o Kraken não mata instantaneamente, eu tenho que pensar na minha sobrevivência também. Fala aí, Italo. Talvez eu tenha mais tranquilidade de jogar anti-cronos. Talvez, né? Porque tem uma Belona do outro lado lá também. O time dos caras tá muito forte. E aí, Marlon? Hades, Calterno, Bacassura? Acho que não. Se você usar o dash e o Bacassura conseguir chegar até você, já era. Você não faz mais nada contra ele. Tá foda, mano. Tá foda. Deixa eu botar isso daqui. Vamos ver. Eu vou contra a Sila. Saudade de quando você jogava de Vamana, Onuris ou Mercúrio. Nunca joguei de Mercúrio. E joguei pouco de Vamana e joguei pouco de Onuris. Era eu. Não era eu, não. Como cauteram o Raui? Bata ele. Que jeito. Pra cauterar o Raui ou purificação ou... Mas cauterar o que do Raui? E aí, João Vitor? Não tem como cauterar o que do Raui? Tem outro site que vende skins iguais ao Kinguin? Não sei. Você vai fazer um novo clã depois da transferência do server? Eu já tenho um novo clã no NA. Eu só não sei se cada servidor, por exemplo, você jogando no servidor BR vai ter um clã. E no NA vai ter que criar outro, entendeu? Ou se os clãs vão ser globais. Eu não sei. Se não for global vai ter que criar outro, né? Manda salve pro Excalibur. Salve, Excalibur. Eu tô mid, eu não tô solo, não. E aí, Dubas? Tira aí sim, hein? Tô pensando em fazer teleporte, mas eu posso me ferrar muito fazendo teleporte, cara. Eu vou fazer teleporte, na moral. Sirius, parou de fazer live no YouTube? Não, ok, Batman. Tô fazendo no YouTube, na Twitch e no Hitbox ao mesmo tempo. Manda um beijo, um abraço pra Vanusa. Vanusa está mandando? Já tão reclamando, Sirius. Yes. É, os caras já reclamam, né? Tipo, ó. Fuck. Eu penso assim, não vai adiantar eu fazer purificação. Tem uma Sila, um Kumbacar, um Bacassul e uma Belona. Né, controle. Um Egide? Pode ser que eu faça depois. Eu vou fazer um teleporte. Pelo menos eu rotaciono. Se eu morrer de começo ali, eu volto pra lane rápido. Eu posso ir gankar uma lane e depois voltar. Não vejo por que eu te fazer purificação agora, não. Se tivesse um Kraken, um ameaçador, eu faria um Egide. Tem uma criada. O Silo começou com uma poção de cada. Fala aí, Sara Souza. Tchau, tchau, tchau. Tá pulando na minha frente. Tá pulando na minha frente. Cuidado aí, o Metamor vacila foi. Cuidado, cuidado. Deixa eu sair. Tudo que eu não queria. Um Bacassura Jungler. Que merda, hein. Cuidado, Metamor. Não dá pra brigar com eles agora, não. Ei, bônus de ninja. Nem dá, nem adianta ir aí, Metamor. Nem adianta, nem adianta. Sai, 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 sai. Morreu, Metamor. Nossa, ele já tinha ult, meu Deus. Já tinha ult, eu vou morrer também. Ui, quase. Aff, o cara fica dando calma. Toma cuidado, Metamor. Não, você não pode ir loucamente aí, não. Bacassura faz os camps rápido. Ele fez os dois camps. E aí, Doug? Beleza? Quem deu o taunt? A Sila ou o Bacassura? Bacassura. Depois eu peguei. Relaxa. O Bacassura veio defender o mid pra Sila. Passou pra Selva. Eu queria ficar um pouco mais aqui. Coisa foda. Tem uma caçura rodeando. Eu vou arriscar. E aí, Dark Hunter? Beleza? Já ouviu a música Bluebird do Naruto? Eu não vou lembrar pelo nome. Não vou lembrar, não. A Bacassura passou pra Selva. Foi pro lado direito, tá? Sila foi pro lado esquerdo. Eles podem tentar me gankar aqui, mas... Fica esperto. Não gankar não, não gankar não que eu tô sem mana. Chegando aí. Cuidado, ele já tem ult. Tô sem mana, tá? Eu não vou conseguir brigar por esse buff aí, ô... Metamook. Sem mana. Vai lá, eu defendo. Não, pode fazer. Não, o Bacassura não come arinha. Nem... Ele só come minions. Falei o Rock Shot, beleza? Pode pegar, ô, Metamook. Se você quiser ficar pegando esses buffs aí do mid, pode pegar. Tem problema não. Lembra o 5 aí, ô. Sila tá dando taunt? Não. Tá, Sila, ela fazendo nenene. Quer ver? Foi a minha próxima imagem? Foi a sua. Foi. Ah, pera. Retreat, Laflane. Retreat, Laflane. Retreat. Let me take you to a little dimension. You've made a grave mistake. Salve, Mysterions. Beleza? Por que vocês estão jogando em grupo? Porque o Metamorfo tá tentando me ajudar, mas tá meio freuda. Eu acho que vai fazer o buff de dano. Ah, toda vez que você quiser fazer e pegar, pode pegar. Eu não vou usar, não. Ah, o Bacassura. Cuidado, Serra. Sim? Gastou a ult já, o Bacassura. Eu tive que gastar a minha. Bacassura passou aqui, ó. Bela amor de Deus. É liga, sim. Salve, Renato Medeiros. Cuidado aí, Bacassura tá indo por aí, tá? A Sila foi, a Sila foi, a Sila foi. Tô sem mana, não tem como eu rotacionar. Recua, tô sem mana. Só não morram pra essa Sila, pelo amor de Deus. Ela voltou, meu Deus. Nossa. Leva muito tempo pra baixar Smite? No meu PC, não. Mas depende da sua internet. Metamorf é a Nemesis. Tenta fazer uma rotação pra ajudar a Du. Os caras lá tão pressionados. Então, cuidado aí, Bacassura já tem ult. A Sila foi... Não, voltou. Ele tem que botar o Argan, né? Pulou. Foi boa ult, ô, Metamorf. Se a Metal não tivesse Pula, a gente tinha pegado. Ajuda a Du, ajuda a Du. Nossa, Du, não vai quebrar lá. Se o Bacassura tá achando que ele vai me gankar. Seria o Zero Nerd da classe? Não. Opa, trouxa. Foi solado. Cuidado aí. Tô com pouca mana, mas eu tô indo. Cuidado. Tá, mas eu subiou. Boa. Vou tentar pressionar a Sila aqui no mid Pra ver se os caras ficam ali mais tranquilos Ela tem escape? Tem, mas não adianta vir engancar ela agora não Puxa, ela tá se enrolando no mid Tá começando a ficar complicado pra ela esse mid Aqui ela tá desesperada Vou voltar a base Silas tá fazendo lição de Wizard Fazendo lição da Wizard? Inglês? Eu acho legal, cara, você aprendeu a nova Linsga Segura o mid que eu vou pra solo Segura o mid que eu vou pra solo Ela lutou e perdeu o escape E ainda usou purificação, parece Cuidado aí hein Dude, come on Eu fui, mano O que que o Goinho tá reclamando, velho? Assiste as Olimpíadas? Assista Cara, o que que o Goinho tá reclamando? Ele é muito louco, velho Dude, come on Eu fui, eu fui pra ajudar e ele... O Bakasuru o tornei, velho Defendeu o mid Tipo Tô entendendo os caras, os caras morrem e tipo Põe a culpa em mim, tá ligado? Eu fui lá ajudar o cara E o cara bota a culpa em mim Tem um Bakasuru atrás de mim Tudo bem Tô defendeu o mid Deixa eu defender o mid aqui Quer atacar a torre? Não Pode, pode rotacionar, de boa Assila tá presa no mid É, vou mandar ele se ferrar, tá ligado? Você vai ajudar o cara, o cara morre e fala que é Kupessu Tentar chegar aí Dá pra divear, dá pra divear, vem, 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 vem Bora sai Vira nele, vira nele Boa A Sila vai quebrar o mid lá porque ela é covarde Ela não vai ajudar o time dela Agora a gente precisa recuar Ó, a Sila não rotacionou, velho A Sila não rotacionou, ela é muito covarde, cara E aí, Lucas Oliveira Céu jubileu, aí sim, hein Ela não rotacionou, velho Vai quebrar o mid? Agora não Esse mid já tá praticamente caído Tentar levar aqui, vamos ver o que ela vai fazer Se ela aparecer aqui eu vazo Ela vem defender Ela tá defendendo esse mid com incidência Ela tá achando que esse mid aqui é a maior maravilha do mundo, tá ligado? Já, já ele cai Deixa ela ali brincando Quem morreu, gente Pra finir morreu Defende o... ah, fudeu A Sila não vai ficar... eu tô indo lá ajudar A Sila vai ficar puxando... é... Persegue ele, vai nele, vai nele Faz ele pular, alguma coisa assim Ele já usou Eu acho Agora eu vou Agora eu vou Sai, vai sai Ah, Sila é burra, Sila é burra Nossa, putz Você não vai pensar que vai encontrar outro morto Sua cabeça está caída Mas eu posso ir à toa Veja para os números Eu vou quebrar esse mid logo pra Sila deixar de ser trouxa Ah... Tem um Kumbakarna aqui Meu Deus, a Sila erra tudo Tem um ramo aqui também Tem um ramo aqui também A caçora está no meio Eu não sei porque o... O Guan Yu não... Não vem ajudar Fica só lá Ah... Que isso, tem um ramo lá, velho Que isso, tem um ramo lá O que foi? Estou morto, mata, mata, mata Não me masters, não me deixe mais Você porque não passa a música esquecola Não esta a clia daieltraouch de temer O som kill é destruído Soltando e, dentro do lado 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 do lado, de quem foi me autonomia Staat. Ai meu deus, qual é a rapaz do cara? E aí Anderson? Ô louco, vai ensolar o outro, vai, vai, vai. Baixando paladins? Aí sim, hein. Beleza. Agora ele morre. Deixa ele se fuder lá. Vou lá agora não. Vou esperar baixar o meu bastão aqui. Quebra nesse mesmo. Nada que nunca me parou. Fiquei o meu caminho. Sai, mano. Sai, mano. Sai, 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 sai. Fala aí o mercenário, beleza? Quebra o metamor, vai. Tô de boa, metamor. Só recua. Só recua. Nossa, você quase que solava. Será que o Vulcano daria um bom suporte? Eu acho que não, cara. Hum, morre. Sai, minha Tammoth. Sai, sai, sai. Não adianta ficar aí. Eee, morre. Não adianta ficar aí. Não há nada que você puder ter feito aí. Retreat! Deixe-me levar você a outra dimensão. Matou, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá achando que é a fodona das paradas, sua trouxa? Se não tivesse feito a bota azul, eu tava fudido. Por que o Asclepio? Porque o Asclepio é o item Coringa. Ele aumenta a minha regeneração, me dá velocidade de movimento. Eu não vou fazer um Cronos de velocidade de ataque. E como eu não tenho nenhum item que tira controle, eu ser um personagem rápido é melhor pra mim. E ele, além disso, me dá HP também. Eu vou fazer uma build baseada em HP pra não morrer tão fácil. Ah, droga. A Scylla conseguiu sair, velho. É o time inteiro dos caras. Droga, viu? Que merda, cara. O cara conseguiu fugir, velho. Deixa eu colocar no VG aqui. Depois da live tem compromisso? Não. Chegando aí. Cuidado, vacaçura, vacaçura. Morri, ai, morri. Já era. O Fafni voltou base, velho. Sai daí, sai daí, sai daí. Nossa, que vontade fatale. O cara deu um recalve, velho. O cara é muito sem noção, velho. Nossa, mais uma parte de nós vamos perder. Eu tenho certeza, velho. Caraca, o cara pega o suporte, não sabe rotacionar e não faz nada pra ajudar, tá ligado? O cara, o cara pega o suporte, não sabe rotacionar e não faz nada pra ajudar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu vou defender aqui, a duo. É só matar, gente, é só matar. Boa. De boa, de boa. Não adianta correr atrás dela, não. Por que quando chegam no lobby e começam a falar que eles matem a BR? Porque eles têm inveja, porque o nosso clã é o maior. Vou ajudar a solo. Cuidado aí, metamorfo, você tá sozinho, velho. Tchau. 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 O que é isso? Eu vou tentar tentar ajudar, mas tá foda. Tem um cara que tá deportando a vigia aqui. Eu ganho. Quando tem a migração, você vai perder o que você tinha na conta? Não. Não vai. Vou voltar à base. Alguns vão te dizer que o tempo cura todas as verdes. Eu posso te dizer. Se bem que tem uma... Eu ia teleportar e pegar ele por cima aí, mas tem uma Belona levando aqui. Vem na minha direção. Vem descendo, vem descendo. Chegando, chegando, chegando. Nossa. Só sai, só sai, só sai. Vai, 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 vai. Vaz, vai, vai. Ah, droga. Morri ainda. Já era. Tem uns caras do nosso time, pelo amor de Deus, velho. Os caras não ajudam em nada, tá ligado? Agora, vamos lá. Salve o mercenário. Os caras ficam olhando a partida acontecer, não sei quem pega. Compensa comprar Godpack? Compensa. Ué, tem o older da nossa PT? Tem o older do nosso time, cara. Tem o older do nosso time. A Scylla levou a frente do meio, velho. A Scylla tá pouco se lixando pras TF. Não, a Scylla não entra, gente. Fight, ele é ruim. E aí Wesley, lá o Dennis, beleza? O que mais gosta em BH? Minha casa. Vai lá o metamorf, ajuda os caras lá. Vai morrer também, ah, mas... Não vai não, tô chegando. Cuidado com o Bacassura. Faz ele pular, faz ele... Boa, 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 boa. Dá pra ir pra cima, vai, 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 vai. Boa, vou pegar o Q. Compensa comprar o Janus? Compensa, é um bom personagem. Eu não gosto muito de jogar de Janus, mas é um bom personagem. A gente tem um older do nosso time, tá ligando? Chegando, chegando. Saiu. Vazou. Ela ultou ainda. Outou. Ela não sai do Jagu, ela tá desesperada, velho. Opa. Ué, ela já tem de novo. Boa, metamorf. Boa, ult. Só sai. Que isso, cara? Tô travado. Caraca, tem um programa bugando aqui, velho. Pera aí, tá bugando. Lol, não consigo me movimentar direito. Tá bugando, velho. Ataca o Titã. Ataca o Titã. Ataca o Titã. Ah, não vai dar. O Over tá morto, velho. Pera aí, galera. O programa de chat começou a bugar aqui. Tá travando o jogo todo. Eu tô andando de um lado pro outro aqui sem querer. Ó, nem skill sai. Sai, ganhou. Mas tá morto. Pera aí. Ah, os balanceamento paladins é ridículo. Lol, o programa bugou. Pera aí que eu vou reiniciar o programa de chat aqui, galera. Não tô lendo o chat. Já volto. Final bugou, cara. Tá aí. Final de partida. GG. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.